Papai Noé deixou os presentes da tal, seja rir ou seja pobre, um velhinho que se vivem. O Bruno é ridículo, né? Ele é uma pessoa ridícula. Ele é com um menino fácil pra cantar. Cuidado de você gravar muito aí, vai ter espaço pra tirar foto. É, pulou a metade. Ai, eu vou cantar de novo, eu vou cantar de novo, eu vou cantar de novo, eu vou cantar de novo com a tia Baleia, que a tia Baleia tira foto de mim. Papai Noé deixou os presentes da tal. Papai Noé, não me deixe de ninguém, seja rir ou seja pobre, um velhinho que se vivem. Eee, muito bate palmas gente. Isso, muito bom Davi. Eu, eu, eu fazia o Natal. A professora me ensinou também. Não é professora? Eu, eu, eu... Ai! Tchau, tchau! Tchau, tchau.